...entrando a barraca da mesa Venha, ao centro do palco, fizeram Regiane Griscila S. Barbosa A candidata a menina é Regiane Barbosa, tem 19 anos de idade Ação esse, tem estilo médio compacto, ídolo Deus e seus pais Sonho, ser uma excelente dançarina Tires que possui Miss Simpatia 2009 e 2011 Miss Caipira 2012, 2013 e 2014 Primeiro lugar, Garota Parra Velha 2014 É a torcedora do Clube do Remo Para o aplauso dos senhores e senhoras de ação No corpo de jurados, até cima a candidata ao título Regiane Griscila S. Barbosa Ação! 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 Obrigado.